Eu tive contato com uma pessoa que teve coronavírus, quando que eu vou saber se eu peguei a doença ou não peguei a doença? Existe uma maneira precoce de saber isso? Para as pessoas assintomáticas, a gente não tem um teste muito fiel, inicialmente. Ah, eu vou fazer um teste do SUAB, que é o cotonete nasal. A gente sabe que para pessoas assintomáticas, esse teste em geral não é um teste muito bom. Se você desenvolve sintomas gripais, digamos, entrei em contato com uma pessoa que teve coronavírus há 4, 5 dias, ou enfim, estive em uma aglomeração e desenvolveu sintomas gripais, qual é a sensibilidade do exame? Qual a capacidade dele acertar? É acima de 70%. Então esse teste é muito bom do cotonete para pessoas que desenvolvem sintomas. Mas pessoas assintomáticas, ele não é um teste muito fiel. Ah, mas eu estou assintomático, eu entrei em contato. Como eu vou saber se eu vou desenvolver ou não vou desenvolver? A gente só vai saber com o tempo. A gente sabe que na média as pessoas começam a desenvolver sintomas em 4 ou 5 dias. mas você pode desenvolver em até 14 dias. Então por isso que a gente recomenda isolamento por 14 dias, a partir do momento que você se expôs a uma situação que você possa ter pego coronavírus. E aí E aí E aí E aí E aí